Olá, meu nome é Leonardo Coimbra, eu sou mestrando do Laboratório de Evolução do Comportamento Humano da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e eu tenho uma habilidade musical, eu imito trompetes com a boca e hoje eu vou imitar para vocês a introdução do tema da ponteira cor-de-rosa ponteira cor-de-rosa Foi isso, espero que vocês tenham gostado